Estes são os atletas da categoria muscular-fisique. Boa noite, sejam bem-vindos. Primeira vez no campeonato brasileiro nessa categoria muscular-fisique. Tem quantos atletas? 28, é isso? Vamos fazer 4 baterias de 7, ok? Só frente e costa, tá? Vamos selecionar 15, dos 15, vai 6 para a final. Vamos tentar chamar o Dorigan, o Dorigan, puxa o 188 para cá, se der para liberar o fundo do palco, né? Olha, se der, porque eles são muitos atletas. Isso é só frente e costa, ok? De frente para os árbitros, uma das mãos na segura, totalmente de frente. De costa para os árbitros. Uma das mãos na segura. Segura a game. Aqui, muito obrigado. Tem outra bateria. Aqui, muito obrigado. Tem outra bateria. Fica o jogo. Agora, é muito obrigado. Aqui, muito obrigado. Tem outra bateria. Essa é uma categoria que conta a beleza, a disciplina do palco. São atletas com físico maior do que a muscular e a physique, mas também não é um bodybuilder de bermuda, ok? De frente para os árbitros. De costa para os árbitros. Boa! 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 Ok, muito obrigado. Próxima bateria. Totalmente de frente para os árbitros. Uma das mãos na cintura, sem posar, de frente. De costa para os árbitros. Ok, muito obrigado. Próxima bateria. Totalmente de frente. De frente. Todos de frente. 25, de frente. Uma das mãos na cintura. 268. Uma das mãos na cintura. Isso. Segunda! 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 Sem posar. Uma das mãos na cintura. Segunda! 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 Agora! Segunda! Segunda! Ok, muito obrigado. Seca, vai, seca! Totalmente de frente, quem ficar de lado não vai ser avaliado, não tem como ter um número. Continua sendo avaliado, não tem hábito controle. Tem um momento, tem um momento, vamos lá! Tem uma atenção pra você, velho! Isso, isso! Bora pro lado, entrou! Continua! Tchau! 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 Só um minuto que deu um problema aqui no tablet aqui, só um minuto, de guarda o tropeiro. Mas fica na paz ainda. Vamos fazer o seguinte, o 8-1 vai saindo por aqui. E vai, ele já julgou, já julgou aí, não já julgue, falta só confirmar. O 8-1 sai pela frente aqui, sai por trás e vai para o backstreet. Aliás, desculpa, troca aqui. Isso, vai trocar. É só trocar de posição. Olha a chuva. Isso, vai, vai. Olha a chuva. Bora ali. Pô, quer deixar a rec aí não? Pô. Porra. Não quer deixar essa rec aí não? Porra. É nesse lugar, cara. Você tá lá dentro. Quer deixar a brincadeira no pezinho. Tem erro aqui? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ok, já foi, já. É, teve um empate aqui, vou chamar os atletas que houve um empate. Vocês vêm à frente, por favor. É, o atleta número 185, 192. 194, 199, 203 e 206. Vamos escolher quatro, ok, árbitros? Bora, 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 bora. É, bora. É, bora. É, bora. É, bora. É, bora. De frente para os árbitros. Lado esquerdo para os árbitros. Vai, bora, bora, bora. Rápido, rápido. Vira mais, volta mais. De costa para os árbitros. Abre o dedo, abre o dedo. 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 Lado direito para os árbitros. Trás, trás, trás. Isso. Joga, você. De frente para os árbitros. Bora, 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 bora! Boa! Sete, sete, boa! Valeu, oito cinco! Valeu, oito cinco! É isso aí, garoto! Sete! Boa! Muito bom, velho! Muito bom, muito bom! Isso! Ok! Muito obrigado! Pode voltar para a posição de vencer! Boa, oitinho! Boa, oito cinco! Boa, oito cinco! Boa, oito cinco! Boa, oito cinco! Saia, puxa na foto! Boa, oito cinco! Os atletas que eu vou chamar, dá dois passos à frente, por favor. Só dá dois passos à frente só. São os 15 classificados. Atleta número 183, 184, 185, 188, 189, 194, 195, 197, 200, 202, 203, 203, 204, 206, e o 201. Os demais, muito obrigado! Pode voltar para o Vecstainz! 193, 204, 225, 215, 217, 217, E aí